Abra comigo, por favor, em Mateus 16, versículo 13. E provavelmente esta é uma escritura que vos é bastante familiar. Mas eu quero olhar para ela esta manhã porque Jesus pergunta aqui uma questão muito, muito boa. Então o título da minha mensagem hoje é Qual é o veredicto? Se formos diante de um juiz Ou se talvez tivesse sido acusado de fazer alguma coisa errada Ele vai olhar para todas as provas E depois no final vai dar um veredicto. E aquilo que ele decidir é isso que vai acontecer. Então não é que Jesus esteja aqui hoje a julgar alguém Mas ele está apenas a fazer uma pergunta. E eu acredito que ele hoje te perguntaria a ti e a mim exatamente a mesma pergunta. E qual é a questão? É esta. Quem sou eu? Quem sou eu para ti? Nós sabemos que ele pode ser diversas coisas para diversas pessoas diferentes. Mas ele pergunta esta questão nesta manhã. Quem sou eu para ti hoje? Então vamos ver aqui umas respostas E ver o que é que está passando aqui para trás nesta história. E vamos então ver o que é que acontece no final. Estamos lendo o versículo 3 ao versículo 15 e diz assim E chegando Jesus às partes da Cazareia de Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns João Batista Outros Elias E outros Jeremias Um dos profetas Disse-lhes ele E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu dizendo Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas ele disse-lhes A quem é que vocês dizem que eu sou? Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela palavra de Deus. Obrigado pelo teu povo Que eu tens redimido Que tens lavado com o sangue de Jesus Que juntaste nesta manhã Para te adorar Para ouvir a tua palavra e a proclamar Para experimentar e viver a pessoa de Cristo Pai, nos próximos momentos Nós pedimos que a tua unção venha sobre nós Eu como a boca que transmite a voz de Deus O meu irmão como aquela pessoa que transmite a minha voz Pai, unge e abençoa nesta manhã Fala aos nossos corações Atrai-nos a Ti E Pai, que no final deste dia Nós possamos ter este veredito Em nome de Jesus Amém Então diz aqui que em Caesarea, Filipe Era a cerca de 50 milhas a norte do mar 50 quilômetros Do mar de Galileia Então foi uma certa viagem que tinha que ser feita para uma revelação divina Era sempre a subir Deixa-me só que os diga isto Se crescemos em Deus Se o conhecemos cada vez melhor e melhor É sempre uma caminhada a subir É preciso um esforço É preciso força E depois temos que o fazer de propósito Nós não subimos uma montanha por acaso, por acidente Nós não subimos um monte por acidente Nós trabalhamos muito arduamente para chegar ao topo Então Jesus levou os seus discípulos E ele disse, nós vamos subir lá ao monte E vamos falar sobre umas coisas E então eles chegam lá acima E o que tem que entender é que havia uma grande rocha Era uma coisa monstruosa E à frente daquela rocha, mesmo ali à frente, estavam sinagogas e templos E havia naquele lugar muita idolatria As pessoas estavam a adorar todo tipo de deuses Que eles próprios tinham criados E o primeiro que vamos falar esta manhã É Pan E é um Deus grego romano Que eles diziam ser que era meio cabra, meio homem E porquê é que nós íamos querer ter um Deus assim? Tinha as pernas de trás de uma cabra Tinha os chifres de uma cabra Tinha as orelhas de uma cabra E frequentemente tocava um instrumento que nós chamamos Os pan pipes É um instrumento de sopro E ele era supostamente o Deus dos pastos O Deus dos rebanhos E o Deus dos pastores E isto funcionava bem em Israel Porque havia muitos pastores E eles criavam ovelhas E se tens ovelhas Queres boas rebanhas para as tuas ovelhas Então muitas pessoas adoravam este Deus Pan Esperando que a sua relva crescesse Para que as ovelhas fossem saudáveis E pudessem fazer muito dinheiro E ainda dizem Que havia até lá um templo construído para Pan Neste local E diziam também que havia cerca de 38 deuses Que eram adorados naquele local E nas paredes das rochas Havia arcos E eles colocavam Como nichos Com figuras destes deuses E eles adoravam estes E esta foi a cidade onde Jesus levou os seus discípulos E ele está diante desta grande rocha Com estes deuses todos representados E ele vira-se para os discípulos e pergunta Quem é que vocês dizem que eu sou? É uma boa pergunta, não é? Entre 38 a 40 outros deuses estavam a ser adorados naquele local E vocês e eu dizemos que ele é o rei dos reis O senhor dos senhores E ele diz a mim para comparar com eles Quem é que vocês dizem que eu sou? É outra coisa interessante neste lugar Havia naquele lugar Um sítio chamado as portas do inferno E era uma gruta E dentro desta gruta havia uma fonte nascente de água E ainda hoje é ali a fonte que dá início ao Rio Jordão E diziam que havia um Deus subterrâneo E que o nome dele era Pluto E que levavam as pessoas E que as sacrificavam naquela água E esta água iria fluir por Israel E se fosse agricultor tu iria precisar de água Então ele era o Deus da fertilidade Que iria ajudar as ovelhas do teu rebanho a ter bebês E diziam que quando lá punham uma pessoa como sacrifício Se o sangue viesse à parte de cima da água Então Pluto não teria aceito este sacrifício Mas se não houve sangue ali Então Pluto estava satisfeito Estava contente Então a razão por qual estamos a explicar tudo isto É preparar-se para ter uma ideia Do local onde Jesus os levou dos discípulos Para perguntar esta questão Em que ele pergunta Quem sou eu para vocês? 38 a 40 outros Cerca de 40 deuses Pluto Pluto ali debaixo da água E ele pergunta E quem é que vocês dizem que eu sou? Então tu e eu temos que decidir Eles têm que tomar uma decisão naquele dia E então eu diria que Pan talvez não fosse o melhor Deus para servir Pluto talvez também não fosse o melhor Deus para servir Mas sabem que as pessoas hoje não servem a Pan As pessoas nesta sala também não servem a Pluto Mas é possível que nós servemos a outros deuses E é por isso que Jesus te pergunta a ti nesta manhã Quem é que tu dizes que eu sou? In your setting Na tua cidade In your life Na tua vida In your family Na tua família Who am I to you? Compared to all the other gods That are asking for our attention Comparando com todos estes outros deuses Que estão à procurar a busca da nossa atenção Who am I to you? Does that make sense? Okay The second thing is this There were people's perspectives Jesus asked the question Jesus perguntou a seguinte questão Who do men say that I am? Quem é que os homens dizem que eu sou? Everyone in the building Who do they say I am? If you go out on the street in Luxembourg And you ask the question Who is Jesus? What kind of answer are you going to get? Qual é a tipo de resposta que vamos receber? There's no telling Não há como dizer Because some people have No idea Who Jesus is Porque há pessoas Não têm a mínima ideia De quem é que é Jesus Some have never heard of him Outros nem sequer ouviram falar dele Some have heard of him Outros já ouviram falar dele Some have just a distorted view of him Outros têm apenas uma mente distorcida Uma maneira de ver distorcida De quem ele é It's interesting É interessante In America In one of our major colleges Que na América Uma das nossas principais faculdades Where all the smart people are Onde vão todos os inteligentes They have a religion class Eu tenho uma aula de religião And the man teaching the religion class E o homem que dá a aula de religião Is an atheist É um ateu Somebody laugh Alguém por favor ria Or cry Ou então chora Isn't that crazy? Não é isto louco? Então o homem que nem sequer creia em Cristo Está falando às pessoas sobre Cristo Então por vezes as pessoas não têm a mínima ideia De quem é Jesus Às vezes têm uma imagem tingida Já alguém viu uma parede Que tivesse sido pintada e manchada Com alguma coisa Com uma tinta que se salpicou para ela Ficou tingida E então há assim que as pessoas veem Jesus De uma forma tingida Quem é que as pessoas pensam que eu sou? Ou dizem que eu sou? Well Jesus Alguns dizem que tu és João Batista Alguns dizem que tu és João Batista Alguns dizem que tu és Elias Alguns dizem que tu és Elias Alguns dizem que tu és Jeremias Ou até mesmo um dos profetas E então por vezes as pessoas têm uma ideia de quem é que é Jesus Mas não têm a certeza E uma das razões pelas quais não têm a certeza É porque às vezes a igreja não representa dignamente quem ele é Nós como indivíduos Não apresentamos um bom Cristo Oh me Ai 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 That hurts Isto magoa Mas isto não acontece aqui É só na outra igreja Está bem? E então por vezes as pessoas estão a procurar este Jesus em que eles querem crer Mas estão a ter dificuldade de encontrar um em que possam crer Sabem que se ouvirmos os médias E falarem dos evangélicos E falarem dos evangélicos Most of the time it's not good Meia parte das vezes não é sobre coisas boas They talk about people that believe in Jesus Most of the time it's not good Muitas vezes não são sobre coisas boas que estão a falar And so other people Então outros They form their opinion about Jesus Formam uma opinião sobre Jesus By what they hear Por aquilo que ouvem Tu e eu We need to bring people back to Jesus Eles precisam de ver Cristo em nós Eles precisam de ver Jesus a viver em nós E depois alguém vai perguntar Mas quem é que é Jesus? E eles vão dizer Ele vai lá àquela igreja Àquela igreja portuguesa Porque alguém que reage como aquele homem Tem que ser Jesus Há diversos anos atrás Num país estrangeiro A missionário apareceu lá E começou a ensinar sobre Jesus E um dos líderes da tribo veio O líder da aldeia E disse Jesus foi enterrado aqui E ele disse Não, não, não Você não está a perceber Ele disse Sim, Jesus O homem que vocês falam Ele está mesmo enterrado aqui Está mesmo enterrado ali No limite da cidade E o homem está a explicar Não, não Vocês não estão a perceber Jesus não está a enterrar E o homem da tribo disse Não, não, não Eu entendo Ele está lá enterrado E so ele Levou-o lá E mostrou-lhe a campa E o que aconteceu Foi com o missionário O nome do homem Que estava na campa E ele percebeu Que aquele homem Foi o primeiro homem Há muito, muitos anos atrás Que tinha ido Fazer trabalho missionário Para aquela tribo E que ele viveu Tanto como Jesus Quando veio outra pessoa Falando de Jesus Eles pensaram Que aquele homem era Cristo Créia já Nós precisamos disso hoje O mundo Precisa que nós sejamos Como Jesus Para que eles tenham Uma boa compreensão De quem ele é Isso faz sentido? Faz sentido? Ok Então vamos aqui Ver a declaração De Pedro E temos aqui Uma relação espiritual Lembram-se que falámos De subir a montanha Cinquenta Que é algo por cima Para uma relação espiritual Porque quando Jesus Ouviu o que Pedro disse Jesus ficou impressionado Normalmente Pedro falava Com o seu pé E acabou com o mesmo tempo Certo? Ele metiu os pés Para as mãos Estava sempre dizendo coisas E Jesus estava Oh não Mas desta vez Jesus disse Uma coisa importante Pedro disse Uma coisa importante Desta vez Não me corrigem Eu estou pregando E foi isto que ele disse No versículo 17 E Jesus respondendo Disse-lhe Bem-aventurado és tu Simão Barjona Porque nem o sangue Nem a carne Te revelou isto Mas o meu Pai Que está nos céus Deixem-lhe dizer-vos uma coisa Se querem conhecer Jesus Falem com o seu Pai Eu acredito que Jesus Estava a dizer aqui a Pedro Não tens nada a falar Com o meu Pai Não tens Se querem saber alguma coisa Sobre os filhos do pastor Paulo Pergunte Que perguntei ao pastor Olhe para eles Olhe para os olhos deles E então Jesus Estava a dizer a Pedro Tu não aprendeste isto Na escola de bairro Tu não aprendeste isto Na escola dominical Pedro Tu não aprendeste isto Na escola dominical Talk to the Father. Say, tell me about your son, Father. And as he did that, God began to open his eyes. He pulled back the curtain and he began to reveal to him who Jesus is. Hallelujah! Glory to God! Friends, if you want to know Jesus, talk to the Father. And he will take away all the scales from your eyes. He will pull back the curtain and he will reveal his son to me. Hallelujah! The second thing about Peter, not only did he have this divine revelation, but he went into a deeper understanding. In 1 Peter 2, verse 5, this is a very important passage. Capítulo 2, versículo 5. Because now Peter, not only has the Son been revealed to him, but he's getting a hold of what God is really wanting to do. 1 Peter 2, 5. Vós também, com pedras vivas, sois sacrificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. You know, carpenters back in the time of Jesus, some of them worked a little bit with wood. Alguns deles trabalhavam um bocadinho com madeira. But many of them worked with stones. Mas a grande parte deles também trabalhava com pedra. Because things were built out of stone. because as coisas eram construídas com pedra. Much like in Luxemburgo, concrete blocks. Everywhere you see a building project, everywhere you see a building project, there's concrete blocks. But in Christ's time, carpenters worked with stones. And so what they would do with these stones, is they would begin to take off all of the rough edges. And the reason for that, is so that they could fit together, is so that they could fit together, and they would make a building. and make a building. If a rock doesn't have a flat surface, because if a rock doesn't have a flat surface, it will rock. It will rock. It will rock. And when it rocks like this, it's not stable. It's not stable. And if someone steps on it, they can fall. They can fall. And you can't build on it, because your building will not be stable. Because if we're a Christian, we are lively stones. And the great carpenter is in the process of working in our lives, so we can fit together and build his kingdom. Does that make sense? And so sometimes you have to work with someone that, we say in English, rubs you the wrong way. So sometimes we have to work with people as they say in English that we don't get along with them very well. Every time they say something, you just go, not you, but other people do that. And sometimes people say things, you get frustrated with them. And sometimes the boss says, do this, and you don't really want to do that. But those are moments when the great carpenter is trying to take off all of the rough edges. There are even times in the body of Christ that someone just, we have difficulty getting along with them. And those may be moments when Jesus is taking off the rough edge so that all of the stones can fit together well. Because he's building his kingdom and he's using you to build his kingdom. because we are lively stones. We are alive in Christ. And he uses us to build his kingdom so that when others see us, they see Jesus. They see his building. They see the kingdom that he's building out of people that have rough edges that are broken that normally don't do very well. but as they come to Christ and he transforms their lives and he begins to smooth out all of the rough edges he puts them right in place and he knows that he can build on them. And Peter at this moment he was understanding that God is using lively stones to build his kingdom. That's you and me. you and me. You and me. And so Peter not only did he have a revelation but he went deeper in Christ. And as he served Christ throughout the year he began to understand things better and better. Can I say this? It's not always about you. It's about him. It's about his kingdom. It's about his kingdom. And where we fit in his kingdom. Where he places us in his kingdom. I will ask you a question but I don't want you to give an answer where I can see it. how many have ever wanted someone else's job? How many have ever wanted someone else's job? And you think boy I wish I had their job. Pastors sometimes say I wish I had his church. Sometimes pastors say I wish you had my church. but you see sometimes as human beings we always want the best. If someone is doing really well then we want what they have. but it's not about us. It's about where Christ places us in his kingdom. And he handpicks us. And he escolhe-nos à mão. And he strategically places us where we will best fit no lugar onde nós melhor encaixamos no seu reino. Does that make sense? So Jesus looks at his disciples who do you say I am? Peter says you're the son of the living God. Jesus said you've been talking to my dad. Later on Jesus got a better understanding too. He understood that God would place you know exactly where he needed to be. So let me come to the end of the message this morning like talking about power for a moment. It's not just the power of men but it's the power of Jesus Christ to change to make us lively stone that fit into his kingdom to make us images of Christ so lost people can see Jesus. But it's important that we understand that Christ is more powerful than all of the little gods that man can create. As Jesus talked to Peter he told him he said Peter you are Petros Petros a little rock but you know it may have been Jesus himself he was talking about or maybe this big rock that was behind him and he said this is Petra it's a big rock and he said all of these little gods out here now understand that Jesus is standing in front of the big rock and the temples for Pan and other gods are there and all these little figurines all around and probably people bowed down and perhaps people curvavam these stone gods he looks at his disciples and says who do you say I am because Jesus is going to tell them when all of these gods have corroded away when they don't exist anymore when there's no one here to worship these gods when the stone has turned to sand this big rock is still going to be here and I'm telling you the big rock is Jesus he's more powerful than the little rocks he will not fade away but he will stand the test of time and you can build your life on him you can build your life on the solid rock so Jesus says who do you say I am you might be Petra not Petros not Petros not Petros Petra that will stand the test of time and so Petra overpowers Pan I would rather worship the god that is the strong rock than a god that is half goat and half really really the last thing is this Petra overpowers Pluto remember Pluto the guy down under the water Jesus said I will build my church and the gates of hell will not prevail against he was talking I believe about literal hell but at that moment he was standing in front of this cave that they called the gates of hell and he says look people throw human beings in there to sacrifice to Pluto you don't have to do that because Jesus will pay the ultimate sacrifice and so Jesus the Petra he is bigger than Pluto he is bigger than any underworld god that hell can produce Jesus is Petra and you can build your life on him you don't have to sacrifice your loved ones you don't have to destroy your family you don't have to do all kinds of silly things because Petra is bigger than Pluto is more powerful than Pluto and so you don't have to sacrifice to all of these gods that are not real that just destroy you you don't understand what I'm saying today 1 Peter 2 6 Pelo que também na escritura se contém eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa e quem nela crer não será confundido sabem que Jesus nos coloca como pedras vivas no seu reino mas Deus coloca Cristo como a pedra angular na qual o seu reino é construído a Petra não é Petros as pedrinhas pequeninas mas Petra e nós podemos construir a nossa vida e edificá-la não porque é que digo isso porque Deus está construindo o seu reino sobre essa pedra Aleluia